Música Foi muito bom, viu? O pessoal ligou bastante para a gente, perguntou da capa e sobre a capa também E deu uma conversão muito boa para a gente E a gente gostou, viu? Deu um retorno muito bom, viu? Vale a pena anunciar A gente vai anunciar de novo Música 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 Música